Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a cortar cano de PVC, a forma mais fácil de cortar cano de PVC, você consegue cortar com essa técnica em segundos, sem precisar de equipamento, tá bom? Qualquer pessoa consegue cortar esse cano, o cano de PVC em casa, mas primeiramente roda a vinheta. E voltando ao vídeo, se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, e essa técnica gente, ela é incrível, eu consigo cortar meus canos em segundos em casa, sem precisar de equipamento agudo. Eu vou precisar apenas gente, de uma faca, sim. E eu achei incrível essa técnica de cortar cano. E bora pro vídeo, eu vou ensinar a vocês, bora lá. Bora lá gente, pra essa técnica, a gente vai precisar de uma faca, e vou botar ela na boca do forno, na boca do fogo, tá bom? Vou deixar aqui, deixar ela ficar bem quente, tá bom? Pra você não acabar com a sua faca, usa uma faca velha, que você não usa mais, tá bom? Tá ok? Vou deixar aí alguns segundos. Essa é a maneira mais fácil de cortar cano de PVC. A gente corta rapidinho, em segundos, tá bom? E eu quero cortar esse cano aqui, gente. Tá bom? A gente vai cortar já, já aí. Inclusive eu cortei, ó, já um pedaço. Aí eu vou cortar mais outro, pra mostrar pra vocês que é uma maneira bem fácil, essa técnica. Tá ótimo gente, eu vou pegar a faca agora. E a gente vai cortar esse cano. Eu vou posicionar aqui a câmera, rapidinho. A faca, gente, tá bem quente. Aí eu quero cortar esse cano bem aqui, ó. Pronto, galera ali. Cortei, gente Rapidinho esse cano Estão vendo? Bem rapidinho Essa é a maneira mais rápida que eu achei Pra cortar cano de PVC Pra você não estragar a sua faca Use uma faca velha que você não usa mais Como eu falei pra vocês Você coloca essa faca Na boca do fogo Deixa ficar bem quente mesmo Aí você vai pressionando Pressionando no cano até cortar ele Estão vendo que corta? Bem bonitinho E é isso Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal Compartilha esse vídeo pra vocês Ajudar alguém que queira cortar cano Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo